Bom, hoje eu estou dando uma caminhada aqui em um shopping e é interessante, hoje quando a gente fala em shopping center, quem tem loja no shopping, você tem um fluxo que muitas vezes é intenso, dependendo do shopping, dependendo do corredor, mas você ter o fluxo é uma coisa. Você, como lojista, tem que cuidar muito de, como o meu amigo Edmur fala, transformar o passante, quem está passando no corredor, em olhante, ele parar para olhar a loja, ou seja, de alguma forma você atrair a atenção dele e, claro, o que ele olhar, ele virar entrante. Então, o meu amigo Edmur tem esse conceito que eu acho muito massa. Então, você imagina o seguinte, você está num shopping, um monte de loja, o cliente está aqui andando, as pessoas estão andando aqui, o que vai fazer ela parar para olhar a loja e, a partir daí, você tem uma chance dela entrar, se ela não estiver vindo para a sua loja, se a sua loja não for o destino do shopping. Como é que você aproveita esse fluxo? Então, uma das coisas é você trabalhar muito bem a sua fachada, vitrine e o que tem nela. E aí, andando por aqui, eu estou num corredor até agora, a primeira loja que me chama a atenção, eu já falei sobre ela aqui, é uma loja que eu digo que é uma loja com vida, chama Spice. Então, não tem como passar nesse corredor dessa loja, desse shopping, não, olhar essa loja. Ela tem conceitos muito interessantes, é voltada para o público um pouquinho teen ou um pouquinho antes disso também. E, além de ela estar com... Ela tem cores que chamam a atenção. Ela tem serviços aqui dentro, né? Então, você pode fazer sua festa aqui de aniversário. Mas, falando de atração, de fazer o cliente, as pessoas pararem, aqui na vitrine, ela tem aqui, ó, um dos serviços que eles têm, como a gente está em pré-carnaval aqui. Então, você está fazendo o serviço, então você tem a equipe de loja, além de atender, além de vender, também faz ali, ó, tranças, faz escova. E o bacana é que isso é na vitrine, então isso chama a atenção de quem está passando. Então, eu paro, olho, conheço a loja, posso ser atraído para dentro, né? Ou, simplesmente, estou aqui, chamo a atenção e quando precisar, eu vou lembrar dela. Então, o primeiro ponto aqui, fachada bacana, luzes. Cor, né? Isso aí tem a ver com o posicionamento, com a identidade do cliente que a Spice quer atrair. E muita vida, né? Muita vida. Não é só vida lá dentro, né? Vontade incondicional de ajudar, que eu sempre digo. Mas, vida também em termos de cores e tal, que faz chamar a atenção. Então, essa aqui, primeiro, a loja, como você pode ver, está bem movimentada, certo? Então, continuar caminhando assim. Então, pensa aí, você, na vitrine, você pode trabalhar uma comunicação bacana, adesivos, cores, uma chamada legal para algo que tem lá dentro da loja. Você pode trabalhar com cores ou, como a gente viu agora na Spice, né? Então, você tem aí, iluminações que vão, tudo bom? Massa. Que vão piscando e aí vai chamando a atenção no corredor. Se vai fazer oferta, tem que ser ofertas que realmente valem a pena. Mas, você não pode depender só de oferta para fazer o consumidor parar e querer entrar, certo? Então, ele também tem que entrar por outros motivos, né? Então, uma Spice, a gente viu serviço na vitrine, dá aquela parada, né? Poxa, que legal. Então, se você tem filha nessa idade, filho nessa idade, você já vai lembrar disso. Um outro ponto, mudando de corredor, temos duas lojas aqui interessantes, do Body Shop, que não tem vitrine, a própria loja é uma vitrine, e aí ela comunica bem. Tem um display, tanto o display com a tela, que dá dinâmica e atrai. E do lado tem o Imaginário, que sempre é uma loja bacana. Também com conceito de cores e de uma loja aberta sem vitrine. Caminhando por aqui, também tem outras lojas, aí você continua em frente. Então, são três lojas até agora, em dois corredores, que pelo menos para mim me fizeram parar para dar uma olhada. Então, você imagina, um monte de gente caminhando aqui, o que ele vai parar para olhar, se ele não conhece o seu negócio, se você não é o destino dele. Então, imagina o que você pode fazer para atrair. Aí, chegando aqui, tem uma loja da Melissa, que nesse caso aqui, o que me fez chamar a atenção foi o cheiro. O cheiro de susto do lado. Foi o cheiro característico que a loja tem. Então, muito bacana. Aí tem aqui uma outra loja que me chamou a atenção, loja da Natura. E aí, aquele negócio, você tem aqui falando de lançamento, as pessoas gostam de novidades, está bem comunicado na vitrine. Mas, o que eu mais gostei aqui, que é outra coisa, lembrando que esse novo cliente, eu falo muito assim, consumidor consciente, ele não compra só o que você vende, mas também o que você defende. E a Natura, ela tem falado muito disso em sua vitrine, né? Porque eu parei, Olíme, por que vai entrar? Se o consumidor está comprando cada vez mais marcas que tenham valores, ideais e crenças parecidas com o dele, com o consumidor, então, olha o que é que tem aqui na vitrine. Está comunicando isso. O que é que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? Então, tem que abolir ingredientes que não são legais, não pode fazer testes animais, tem que melhorar os resíduos, compartilhar riqueza. Então, tudo aqui, o mundo é mais bonito que você, que é que está lendo a comunicação da Natura. Mas, aqui do outro lado, também tem, por exemplo, a certificação de empresa B, do sistema B, que tem todo um trabalho de lucro, planeta e pessoas, Profit People Planet. E aqui tem também, os cuidados, não é o que você vende, mas também o que você defende, não apenas. Então, fórmulas naturais, contra testes em animais, cuidado com a origem, compromisso com o clima, embalagens ecológicas, seguro para você e para o meio ambiente. E isso aqui é a base, por exemplo, do sistema B. E aí, eles estão comunicando que são o sistema B. Então, isso aqui pode ser mais um motivo, não só para o cliente que parar e dizer assim, poxa, me identifico com essa marca, vou entrar e vou ver o que é que eles têm de produto. Então, é isso, dando um giro rápido no shopping, o que é que chamou a minha atenção. E aí, o que você tem visto por aí no shopping que tem feito você parar, olhar, querer entrar, querer comprar, querer se conectar com aquela marca? Fala aí para mim, que eu vou querer saber, valeu? Vou adorar saber. Forte abraço.